Eu peguei Covid no início de fevereiro de 2022. Fiquei uns 10 dias de repouso em casa, incluso. Quando retornei ao trabalho, no terceiro dia de trabalho, eu passei mal, porque eu senti muito cansada e muita dor na perna. Aí eu retornei ao meu médico, na policlínica, onde eu moro, aí conversei com ele dos meus sintomas e ele me indicou para vir para cá. Aqui, CERFIS é um serviço de reabilitação e fisioterapia na parte ortopédica. E o pós-covid veio pela demanda muito grande da cidade, então veio dividido entre nó, CERFIS, e CERF, que fica localizado na zona noroeste. Eu tenho três semanas de reabilitação aqui no CERFIS, né? E já estou sentindo diferença, não senti mais dor na perna. Além dos exercícios que eu já faço habitualmente como cantora, eu tenho feito outros exercícios aqui também respiratórios que estão me ajudando muito. O atendimento tem toda uma área de enfermagem, uma área de fono, uma área de terapia ocupacional, da psicologia, né? E nós temos médicos do serviço social e nós também temos uns médicos de referência, que é o ortopedista, o vascular e o cardiologista. O objetivo é o retorno da vida ao normal. Só agradecer por estar vivo. Isso é que é importante. Agradecer. Agradecer por tudo. E a resposta é um silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu grande amor Me dá desculpa, gente. Ela me toca. Ela me toca. Agradecer. 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 Agradecer.